Olá pessoal! Eu estou aqui nesse lugar mágico, com essas duas meninas bonitas, olha aí! Uau! Um não tem cara, a outra tem um olho esquisito, mas está bonita de corpo, né? Eu estou aqui, olha pra mim gente, eu entrei no jogo desse jeito, vou trocar de roupa Esse jogo se chama Crown Academy Aqui, deixa eu ver, o que eu vou vestir? Como que eu faço com esse corpão que a Lindsay tem? Esse aqui Lindsay? Uau! Não! Esse é seu corpo? Como que eu posso voltar? X Ok, qual que é o corpo? Reset Reset É esse, é o mais fraquinho, ó! Ok, cabelo gente! Eu gosto do meu cabelo assim, gente Qual cabelo que eles têm Lindsay? Olha que car, gente! Eu posso usar todos esses cabelos aqui Olha, um mais bonito que o outro Caras Alguns deles são Roblox Ok, Roblox Qual que é Roblox? Essa é Roblox Procure a Yuji Roblox, faz aqui tudo aqui! Emocional faces? Olha um Essa é a que eu estou usando Yu... Ok Essa é no face Essa é o que ela está usando para estar falando, gente, é faladora de inglês aqui Deixa eu ver, essa cara Não 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 Não, esse é o que ela está usando Olha pra mim, deixa eu ver Levanta a cara Ó! Mais bonitinha Aqui 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 Cute face Não Ok, eu vou com essa Ok Ok Eu posso tirar meu ursinho Tirar minha bolsa Tirar minha orelha Não, eu gostei da minha orelha Deixa eu ver cabelo, gente Ela vai olhando pra cima, olha quando você vai mexendo Olha aí, gente, que gracinha Adorei Olha aí, gente Gostei da minha roupa Deixa eu ver esse cabelo Olha, que lindo Olha, você pode levantar o cabelo Baixar Olha, ela colocou em cima do meu cabelo Tirar essa Gostei Ai, gente, desgostaram do meu copo? Sim Olha as minhas pelas Não tem um pé, não, gente Onde está o pé desse povo, desse jogo? Onde está meu pé, Linzy? Onde está ele ganhando os sapatos? Você tem que ter sapatos? Onde está eu ganhando os sapatos? Você tem que gastar dinheiro até chegar a R$800 Gente, até eu ganhar Olha, eu sei como Você vai conseguir um pé Um segundo Então Até eu ganhar os sapatos, gente Eu ando sem pé, gente Ok, mãe, então... Ok, mãe Então, mãe, vá para o Relance E vá para o Distrito Olá, rodando a roleta O que vai me dar aqui? That's me spinning the wheel Perder o que? That was me spinning the wheel Era você? É Era Thaís? Você estava rodando a roleta? You got 125 tickets Uuuh, do you have money for a prédia? Não, isso não é como você compra seus sacópolis. Para ganhar o dinheiro, você tem que ir aqui. Não, comprar lambs. Ok, eu tenho o quê aqui? E aqui, tem alguns pedaços de tesouro para ganhar dinheiro. Ok, então vamos lá comigo, porque a gente vai ganhar dinheiro. Ok, a gente tem que ir para esse lugar para poder pegar dinheiro, gente. Eu quero dizer, se você quiser, porque apenas uma vez por dia. Onde você sepou? Ok, eu estou aqui. Uau, olha esse lugar, gente. Não, eu quero ver o cutscene. Olha aí, gente, olha as tendas. Que lindo lugar, esse povo todo está trabalhando, Lindsay. Sim. Uau, olha o castelo. Crown Academy. Crown Academy, gente, vocês não conhecem esse jogo, vou deixar o link na descrição. Até eu conseguir dinheiro para o meu sapato, eu ando sem pé, gente. Sem pé, olha aí, literalmente. Oi, alguém encontrou uma bola aí que eu estava vendo. Olá. Ok, deixa eu pegar esse aqui. Oh, gente, se você apertar duas vezes o Space, vocês voam, ok? Eu tenho um ovinho, gente, que eu estou esperando ele dar na hora de abrir. Under the bridge. Ok, abaixo da ponte. Ok, abaixo da ponte. Você vê o que está voando? Ok. O que é que tem aqui? Vamos para o seu lugar. Qual, esse aqui? Esse buraco, gente. Uau! Outreja. Aperta E. Agora você pode comprar seus sapatos. Eu tenho dinheiro para o meu primeiro sapato, gente! Você tem um shopping? Deixa eu ir para fora para comprar. Espaço duas vezes. Shopping. O primeiro. Oi, eu tenho dinheiro para o meu sapato! Olha aqui! Estas. R$800.00.00. Olha o tanto sapato que tem, gente! Eu gostei dessa! Essa tem que pagar R$40.000.00. Olha isso, gente! R$25.000.00. Uau! Então, eu vou com esse baratinho mesmo. Vai? Vai! Ok, agora está no seu inventário. Ok, já não vou andar sem pé, gente! Exit shop. Fechar o shop. Barefeet, você quer dizer! Closet. Closet. Agora, shoes. Sapatos? No. Ai, combinou com a minha roupa! Ai, esses não quente! Gente, olha aí! Olha eu, gente! Olha eu! Ai! Do you know there's another treasure chest? Olha aí, gente! Que linda! Ok, hotel. Ok. Oh, eu encontrei a treasure box! Eu não sei o que você tinha! E aí, você vai aqui e tem essa treasure box. Aonde? Você vai dentro. Uau! Estou vendo! Eu vou ganhar um outro hotel. Ok, aí um treasure box aqui, gente! Ui! Muito alto. Esse, gente! Não se preocupe com as coisas que eu comprei. Eu comprei. Eu ganhei 100! Sim, você fez. Uau, gente! Eu ganhei 100 de dinheirinho! E agora você pode comprar sua própria casa de hotel com esse cara aqui. Bem, vindo ao lugar do Royal Resort. Ok. Would you like to book a room? Está dizendo, bem-vindo ao hotel. Você gostaria de achinar um quarto? Claro que... I got a Uncly Card! Quanto custa um quarto, rapaz? Ok, clica na coisa. Essa coisa aqui. Eu tenho um quarto. Ok, vocês gostam de comprar um quarto? Porque eu já tenho um quarto. Porém! Ok. Calma aí, eu acabei de gastar meu dinheiro que eu estava fazendo ganhar. Eu acho que está meu quarto! Eu acabei de gastar meu dinheiro. Aqui, eu acabei de gastar meu dinheiro. Aqui! Agora você vai estar aqui. Agora, vai aqui. Ok, vai por aqui. Eu ganhei o deluxe. Então, vai aqui. Ela ganhou um deluxe. Deluxe. Qual é o meu? Tem meu nome? Sim, tem... Oh, esse é o seu! Esse é o meu. Oi, galera! Olá, estamos próximos aos vizinhos! Olha, gente, o meu quarto! Olha, eu ainda andando com o meu ticket na mão. Olha, olha, olha. Gente, o meu quarto. Vocês estão vendo? Uau! Uau! Sim, esse é o meu quarto. Mas deixa eu olhar o meu primeiro. Rapaz, tá? Tá me amando? Eu não consigo. Olha, gente, tem minha televisão. Exato. Não passa nada, gente, na televisão. Só luz mesmo. Olha, que lindo! Oh, eu tenho que ir para a casa da Lizzy. O dela é melhor que o meu. Mãe, convida aí, Lizzy. Ok, acerta. Lizzy, aqui. Olha, você pagou 400 dólares nisso? Ela pagou 400 dólares nessa habitação de hotel, gente. Gente, diga cheio! Vou ir próximo, gente, porque eu vou tirar uma foto. Ok, a Thais do Sagan tirou uma foto. Aí tá, Thais. Não, não. A foto, Thais. Tira a foto, Thais. Tira a foto, Thais. Ok. Ok, eu peguei. Não, eu ainda não peguei. Espera, deixa eu olhar. Gente, olha a cama dela. Uau! Você quer estar na minha etapa? Olha, gente. Por que você faz isso? Olha, gente. A gente toma em cima da manta. Tá todo mundo... Vai, que barulhenta são essas mulheres pra dormir, hein? São bonitas, mas fazem um barulho pra dormir, gente. Você faz isso também. Ela até dizem que sou eu. Nossa, são bonitinhas, mas são barulhentas pra dormir, gente. Que isso? Olha, gente, que lindo. Uau, gente. Eu posso sentar aqui, ó. Olha. Pelo menos nesse jogo eu não entro dentro da coisa. Ela fica olhando pra cima de sempre, gente. Olha aí. Gente, adorei esse joguinho. Gente, eu fiz alguns cookies. A Thaís fez bolachinha, gente. Acho que a cozinha é esse apartamento tão grande. Olha, que lindo. Ai, gente, eu tenho que visitar a cidade, hein? Não me deixar trancada aqui nesse hotel, não, né? Gente, essa é a cozinha, gente. Você quer mesmo um cookie? Deixa eu ver. Você pode cozinhar, de verdade? Deixa eu abrir esse egg aqui, porque tá muito chato na minha cabeça. Abrindo o egg, vamos ver o que é. Só 45 corobloss. Uuuuh! O unicórnio! Espera, vai para o seu inventório. O que é? Ai... Tem um aqui? Vou pegar esse aqui, talvez. Ela tem esse aqui! Você tem esse aqui, menina. Ok, é um hotel Grey Nauturno. A da cinza da noite. Eu posso mudar a cor dele? Eu posso mudar a cor dele, menina? Não, é um unicórnio. Gente, eu ganhei um unicórnio cinza. Olha ali, gente. Eu tenho um azul. Que linda, ela tem um azul. Olha, eu tenho essa garota. Olha, o da Lindsay. Agora eu tenho esse cara, e agora eu tenho a garota. Oh, meu Deus, ela tem uma família inteira de unicórnio. Ok, deixa eu ver aqui. Bolacha, gente. Como é que eu gosto para cozinhar? Eu estou cozinhando. Aperta o 1. Uau! Fazendo bolachinha. E quando vai estar pronto? Ele me avisa? Ok. Gente, eu fiz bolacha, gente. Quem quer bolacha? Eu sei que você quer bolacha. Olha aí, gente. Eu estou tocando a guitarra. Olha. 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 Olha como eu estou tocando a guitarra. Eu não toco a guitarra e vim aqui. Vai dizer, mãe, olha como eu toco bem, minha guitarra. Não, não, não. Eu não toco a guitarra. Eu não toco a guitarra. Eu não toco a guitarra. Não. Eu estou tocando a guitarra? Olha que bom a gente toca, gente. Que legal o jogo. O que mais a gente pode ver por aqui? Vamos a outro lugar. Onde é a Crown Academy? Não, mas eu não quero perder a guitarra. Aqui. Crown Academy é uma escola. Ok, a gente está indo para o Crown Academy. Olha aí, gente. Olha que lindo o lugar. Olha. A gente entrou na festa de vestido. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas nós ainda estamos em. Olha, gente. Uau, olha isso. Meu Deus. Olha aqui o príncipe, gente. Olha o príncipe, gente. Olha isso. É o garçom, mas está bonito. Gente, olha isso. Gente do céu. Que barulhão a gente faz para comer. Olha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer porções. Eu acho que está o meu, hein? Estou perdidinha. Olha. Ok. É a designação das porções. Eu vou levar a Zela outra vez, gente. Eu nem sei onde que eu estou. Eu tenho que fazer porções. Você precisa fazer um petinho. Você precisa fazer um petinho. Necessita fazer um petinho. Algo potinho. Ok. O que eu necessito para fazer essa porção? Você precisa que eu estou aqui. Ai, ai, ai. Você sabe como fazer? Não. Eu não sei. Eu vou lá Gente, eu tô toda aqui perdida O que que eu faço? Acho que tá meia brincadeira Já tô, já tô Coloquei a porção O meu explodiu, gente Estou desengonçada aqui pra fazer porção Não é essa Será que é essa azulzinha aqui? Ai, vai eu de novo Ah, eu fiz Ok, era azul, gente E agora o que que eu faço? Ok, essa Azul, foi o que eu copiou lá Na coisa Ok, azul Ok E agora? Mais a outra Mais essa Ok, mesclando Consegui Olha, quando eu completo a coisa Marca lá, gente Que tá aqui as porções Eu tava aqui voadona Que vocês sabiam o que fazer Eu peguei a porção Eu peguei a porção Agora o que que eu faço com essa porção? O que que eu faço? Não, você colocou na sua apple Porque a sua coisa vai crescer Ok, é pra colocar na minha maçã, gente Ai, eu vi minha maçã Na maçã Na maçã Eu ganhei um D, gente Eu ganhei um D Eu ganhei um D, muito ruim Eu ganhei um A plus Eu ganhei um B Um D Oh, você ganhou um B É o ano do lanche, gente Que complicado essa escola Eu nem sei o que fazer aqui Ok Ok Eu vou atrás dessas senhoras aqui A hora de comer Gente, não faz barulho A hora de comer, por favor Ai, que barulheta sou, amor Eu ganhei um café Barulhenta? Pelo menos eu tô aprendendo a ficar caladinha na hora de comer Ok Aqui um suquinho Ok Aqui um cafezinho Aqui tá Nossa, menina Faz barulho não, por favor Você tem um bicho aí? Aonde? Acho que tinha um bicho na comida dela Ok, Andy Um, can I sit with you? Ok Ok, posso sentar aqui, meninas? Yeah Ok Eu tô toda perdida aqui nessa escola, gente Eu não sei nem o que eu faço Essas meninas, olha Fazendo barulho no ódio com o beijo E tá na classe de etiqueta, meninas Para fazer barulho Não, não, não Você não pode parar de fazer barulho Você parece uma princesa de Natal Eu estou usando as coisas de Natal Oi, Christmas Natal de coisas de Natal, ok Olha que barulhentas somos Agora, quando a gente vai? Vamos terminar essa escola Porque eu já tô cansada já de estudar Tá bom Você vai Ok, pessoal Nós vamos terminar a escola Um que até a escola não terminou ainda Porque a gente tá cansada de estudar Eu só levei um D Só a nota abaixo Um zerão aqui Primeira vez na minha escola Porque, mamãe Você não copia o exemplo Eu não sabia Eu não copiei o exemplo Eu não sabia que eu tinha que copiar Gente, eu só levei zero Deixa um like Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau